Galera, se liga só nos números atualizados do Vinícius Júnior em toda a sua carreira até o momento. Quem trouxe esses dados foi o perfil do meu parceiro Noite de Copa. Se liga só, o Vini no Flamengo tem um total de 70 jogos, 14 gols marcados e 3 assistências. Mas o Vini ficou muito pouco tempo no Flamengo, logo foi comprado pelo Real Madrid. E começou aqui, no Real Madrid Castilha, onde ele fez boas atuações, marcou gol de falta, algo que a gente não vê mais o Vini fazendo, e fez um total de 5 jogos, marcou 4 gols e deu 1 assistência. Até que finalmente, pelo Real Madrid profissional, o Vini tem um total de 278 jogos, marcou 91 gols e deu 64 assistências. Títulos pelo Real Madrid, 2 Mundiais de Clube, 2 Champions League, inclusive marcando gols nas duas finais, 2 Supercopa da UEFA, 3 Campeonatos Espanhóis, 1 Copa da Espanha e 3 Supercopa da Espanha. Pela seleção brasileira, que é onde o Vini realmente deixa um pouco a desejar, ele tem 35 jogos, somente 4 gols e 3 assistências.